Galera, tô aqui em frente ao hotel do Flamengo, aqui ó, hotel que o Flamengo tá hospedado, os jogadores do Flamengo estão hospedados, gravei a torcida do Flamengo recepcionando todos os jogadores lá no aeroporto, uma loucura total, então acompanha esse vídeo até o final que tá show de bola, rapaziada, se inscreve no canal, acione o sininho da notificação e amassa o like, tá show de bola esse vídeo, cara, é uma loucura que só, velho, acompanha aí até o final, rapaziada. Flamengo, sempre te amarei, quando estiver estarei, ó, meu medo, o respeito e fortalecimento, isso aqui não é básico, isso aqui é Flamengo. Ei, Alex, eu quero que tu me responda, é Flamengo e Bahia, jogo na Bahia, o aeroporto desse jeito aí. Ah, não sei o Nordeste aí outra coisa, não é só. Eu acho que se for jogo com o Botafogo e ia estar assim, eu nem fico vendo. Ó, falando em Botafogo! Falando do diabo aí, ó. Rapaziada, daqui a pouco o time do Flamengo vai estar desembarcando aqui na Bahia. Vou gravar todas as imagens aqui pra vocês, tá? Vou até tentar fazer uma pergunta mais daquele vídeo que ele deve chegar pra ele voar. O gabigô da torcida tá ali, não consegue nem andar, né, velho? Tá preso lá, tirando foto. Pois é, vamo que vamo! Vamo ganhar bem gol! Vamo ganhar bem gol! Vamo ganhar bem gol! Isso aqui não é Vasco! Isso aqui é Flamengo! Vamo ganhar bem gol! 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 Vamos ser campeão, vamos Flamengo De passear Vamos ser campeão, vamos Flamengo De maior paixão, vamos Flamengo E essa taça vamos conquistar Vamos Flamengo Rapaziada, estamos aqui esperando o time do Flamengo, nada ainda Já ta meio atrasada aí, acho que eles estão liberando a galera que tava no voo do Flamengo Justamente pra não ter um tumulto com os jogadores Porque olha que loucura Olha que loucura, gente, tá sensacional aqui Tô gravando aqui, show A segurança do Flamengo, olha, ele vem ali, preocupado ali Porque tem muita gente aqui, então eles tão vendo ali qual vai ser o esquema aí da segurança Muita gente aí, então tão vendo aí qual vai ser o esquema que ele vai fazer pro time do Flamengo passar E que ele vem nessa multidão Se vocês davam pra observar aí, jogadores do Flamengo bem lá atrás Olha o Mari ali, altão o Mari, olha lá Dá pra ver o Mari daqui, galera, olha lá Daqui a pouco eles vão passar aqui o Jorge Jesus lá A segurança do Flamengo aqui Bão Boa 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 Bo Ali o Rodolfo ali, galera, ó. Vamos ver a loucura que é os jogadores passando. Ana de Caeta. Alves ali rindo, a galera não... Eu tô entendendo, galera. Tu é, tu é, tu é, tu é, tu é, tu é. Puta que pariu! É o melhor goleiro do Brasil! Puta que pariu! É o melhor goleiro do Brasil! Vamos ver o que está indo, Ana. Vem com o Luiz atrás de atrás. Não estou ali, caraca, que bagulho. Vem com o Luiz atrás de dentro, Gabriel. Vamos passar agora os outros jogadores, galera. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, segurança do Brasil. Estão ali fazendo... Vamos acompanhar como é que eles vão passar aí, velho. O Gabriel Batista, o goleiro da base do Flamengo ali também, mano. O Gabriel Batista, 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 o Filipe Luiz, vai aparecer ali o Hugo Moura, João Lucas, lateral direito e o contrato é muito bom. A coisa é colossal, cara, um negócio boido, vocês podem ver os jogadores pra passarem, tem que fazer meio que um cordão humano ali e passar o jogo. Cara, torcendo ali na frente, a maior torcida do Brasil, maior torcida do mundo, cara. Aí temos ali também o João Lucas e o Filipe Luiz, na falta de passar, eu vou gravar tudo dinheiro aqui pra vocês, então fica ligado aí. Temos ali o João Lucas também, René, Rafinha, Felipe Luiz e Rafinha ali, galera. Vamos ver como é que eles vão passar aí. Vamos ver, rapaziada. Os caras quebraram fruta pro Merida. Os Arão ali também. Pabllo Mari não passou não, ó. César e dois gigantes. Pabllo Mari. Pabllo Mari é Vzt recibo. Pabllo Mari. Pabllo Mari. Pabllo RT a previsão. Os caras espíritas são felizes. Coroa, vai passar, hein, rapaziada. Os caras espíritas são felizes. Coroa, isso é sério citaram. Os caras sírimas podem chegar no senhor,awan. Como é que mais bom o senhor joga no senhor, o senhor 파arno? Aqui tem que sair para só της e co freezer. É, nós vamos tentar evitar o negócio. Sorra, rapaziada! Cara, aqui é do... Ele tem o... E aí, beleza? É o que vem direto lá, meu brother! Tamo junto, pô! Que torcida é essa, meu camarada? Olha que absurdo! Olha que absurdo! Olha isso, meu parceiro! O nego tá chegando de viagem e tá entendendo nada, cara! Tá entendendo nada, cara! Isso aqui é torcida no Flamengo, pô! Na Bahia! Bahia, rapaz! Isso aqui é Flamengo, olha isso! Absurdo, rapaziada! Sensacional! Perdemos o nosso Gabigol, velho! Perdemos o nosso Gabigol! Olha isso! Perdemos ele, mano! Eu vou lá pro Salado Norte agora! Meu Deus! O Vinícius Júnior já vingou! Foi uma loucura essa torcida do Flamengo, né? Você ver ali pros jogadores passarem, velho! É! Eu só fiquei reparando na cara de felicidade de Hugo Moura! No Hugo Moura, né? O Hugo Moura... Cara, é porque é a segunda base, né? Não tá muito, né? Acostumado com essas coisas... O Renier tava muito animado! O Renier tava muito animado! Renier tava! Tava rindo à toa, cara! Pra você ver! O que ele queria passar também era o Tula! Aí depois o Flamengo reclama... Ah, o Flamengo... Isso, o Flamengo... Meu irmão! O Flamengo é força nacional! Tem torcida espalhada pra tudo que é lado do Brasil! Não adianta vir falar... Ah, no Forint... Que maré com isso! Isso aqui é Flamengo, rapaziada! Eu te digo mais! Tamo aqui na Bahia! Fala aí, Alex! Eu te digo mais! Terceirizado é o caralho! É isso aí! Não tem negócio de simpatizante também, não! Aqui todo mundo é torcedor do Flamengo raiz! Raiz, ó! O que a torcida do Flamengo nordestina fez aqui hoje, parceiro! Não é coisa de simpatizante não, parceiro! Exatamente! Exatamente, rapaziada! Sensacional, cara! Eu nunca tinha vindo assim... Fora e visto essa reação da torcida, velho! É uma coisa assim... Vendo, olha! E pra quem tá aqui também... Eu tento sempre trazer esse conteúdo pra vocês verem Porque é uma coisa absurda! Absurdo o que é o Flamengo, velho! Aí depois... Por isso que quando vem esses caras falar abobrinha aí... Eu vim aqui em Marreto tanto, velho! Olha só isso, cara! Porra, velho! Não é brincadeira não, meu irmão! Não é brincadeira não! Não é brincadeira não! Se inscreve aí no canal, aciona o sininho da notificação e amassa o like! Isso aí! Tom de parabéns os baianos rumbro-negros! E os outros rumbro-negros que vieram de norte a sul do Brasil aí! A gente sabe que quando o Flamengo vem jogar também na Bahia Pode ser que venha o pessoal de todo nordeste Porque o Flamengo é uma coisa absurda, gente!